O que dizer de um ano em que o primeiro gol oficial do time é do Jean Mota Ué, entrega as traças, entrega as traças Santos depressivo regravando essa relíquia, segura Sampaoli deu papo, hoje o Santos vai vencer Nosso meio é entrosado, eles botam pra fuder Pituque sua canhota, Alisson e o Deus Sanchez Mas o monstro da meiota, já vou logo te dizer Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota Sampaoli deu papo, hoje o Santos vai vencer Nosso meio é entrosado, eles botam pra fuder Pituque sua canhota, Alisson e o Deus Sanchez Mas o monstro da meiota, já vou logo te dizer Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota Quer mitar na meiota? Aprende com o Diego Pituca Pergunta importante aqui pra torcida Santista Já criticou o autor do gol? Nunca Já criticou o autor do gol? Nunca Já criticou o autor do gol alguma vez na vida? Já criticou o autor do gol alguma vez na vida? Não mais, ídolo Já criticou o autor do gol alguma vez na vida? Nunca, ele é monstro, cara Nunca falei nada dele Nunca critiquei Oh, 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 Jean Mota é seleção Oh, 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 Jean Mota é seleção Obrigado, Jean Mota!